Meu nome é Túlio Xelian. Eu sou o Nicolas Bartolo. E hoje nós vamos fazer perguntas pesquisadas. Além dessa parte de mandamento e de desejo e de vontade de que a gente faça tudo isso, que também pode ter alguma consequência, algum julgamento. Isso, uma colheita. O que as pessoas vão deixar de viver, o que elas vão deixar de vivenciar no dia a dia delas se elas não tiverem a vivência plena do evangelho? Que é pregar, é batizar, é fazer discípulo, é curar, é expulsar demônios, tudo isso. O que elas vão deixar de fazer? O que elas vão deixar de viver? Imagina que você tem um estilingue na mão. Aqueles feitos de borracha de soro. Bom, a gente brincava lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de funda. Isso, aí você puxa ele assim. Sendo que naquele soro ele tem esse potencial. E você solta e ele vai muito mais longe. É isso que as pessoas vão perder. De irem mais longe. Com potencial. Tendo potencial, porque é algo que não é por merecimento, não é por mérito próprio. É graça de Deus que ele colocou no coração, dentro de cada um, que é filho dele. Que foi salvo. Ele já colocou. Tá lá. Então a pessoa vai sempre ficar pra trás. Imagina a pessoa estar num carro com alto potencial de potência. Todo mundo que tá se ativando, que tá entendendo, que tá obedecendo, tá indo a milhão, nitro. E aquela pessoa na primeira, no máximo, na segunda marcha, com todo um potencial. Ou seja, vai estar na rodovia que pode andar, que tem a quilometragem livre aí, tem países que tem quilometragem livre que tu pode andar. E a pessoa, em vez de um super carro com todo o potencial, vai estar andando na primeira marcha, na fila da direita ali, bem devagarinho. Ah, mas não vou mais rápido. Tem que trocar marcha, tem que avançar, tem que botar segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Pisar mais fundo. Pisar mais fundo. E aí vai andar. Então a pessoa vai deixar de desfrutar o bem do Espírito. Exatamente, porque a graça de Deus, ela é muito abundante na nossa vida. E a gente vai morrer ou vai ser arrebatado e a gente ainda não vai ter experimentado a plenitude da graça que estava em nós. Colocada por Deus, por Cristo Jesus. Então veja bem, a graça de Deus é muito abundante, tão abundante, e algumas pessoas não recebem ensino adequado sobre a graça e não entendem o que elas têm que fazer e Deus vai dando e elas vão praticando e Deus vai acrescentando mais e elas vão experimentando. Então as pessoas que não experimentam, que não querem experimentar, que têm medo de experimentar, elas vão passar a vida toda num banco de congregação, ouvindo louvor, batendo palma, levantando, sentando, levantando, sentando, dando a paz ao Senhor e não dando nada de fruto além disso. Esse que é o problema, enquanto outros vão estar voando no reino de Deus, expulsando demônios, curando os enfermos, ganhando muitas almas, saqueando o inferno e povoando o céu. Essas pessoas que vão avançar, Satanás terá medo delas, porque ele sabe que essa pessoa sabe o que Deus colocou dentro dela e o que ela pode fazer com aquilo. Certa vez eu li um livro, há anos atrás, eu na minha caminhada, no início de caminhada, um livro que dizia assim, o nome do livro era Obras Maiores. Obras Maiores. E nesse livro eu lendo ali, chegou um momento que o escritor disse assim, O que é o nome de Jesus pra você? Porque pra muita gente, o nome de Jesus é como um jargão, um bordão. Mas eu entendi que quando eu digo o nome de Jesus, é como se uma bomba atômica estivesse explodindo no mundo espiritual. Fé. Ou seja, eu falo em nome de Jesus, os demônios têm que ocorrer, as enfermidades têm que desaparecer. É o que tem que acontecer, porque ele me deu de graça e eu tenho que usar. Imagina você receber um presente do seu pai, aí ele pega o presente e te dá um presente. Filho, toma um presente. Aí tu recebeu o presente, obrigado pai. E sai brincar com outra coisa. Menos importante, menos bonita e mais baratinho. Não foi um alto preço que Jesus pagou pra gente ter tudo isso? Aí a pessoa recebe o presente de Deus. Obrigado pai, vamos bater uma foto? E vai brincar com outro brinquedo. Aí a criança, tu tem filhos, né? Ainda não tem. Os seus filhos já tem uma certa idade, mas... Quando eles são pequenininhos, tu compra aquele brinquedão, pai, eles brincam com o brinquedo, porque eles olham os potes de cozinha ali, as tampas, eles vão lá e ficam brincando com os potes de cozinha. Então eles tiram o brinquedo, olham o brinquedo e vão brincar com a caixa do brinquedo. Isso mesmo. Exatamente. Então é tipo isso. Imagina... A gente sabe da inocência e da criança... Imagina Deus, vendo o preço que foi pago, o entendimento que nós temos, que não é de uma criança de dois anos de idade, negligenciando isso, não dando valor. Um alto preço que foi pago. Uma pessoa... Você não vai orar pelos enfermos? O meu filho morreu pra que tu fizesse isso. Então não tem valor o que o meu filho fez? É, e além de também ter aquela outra história, né? Se tu não fizer, se tu não falar, se tu não proclamar, Deus vai de outro jeito. A palavra fala que se as pessoas não falarem, até as pedras clamarão. Ou seja, se tu não fizeres a tua parte de... Que Deus te capacitou, Deus te chamou pra orar, pra curar, pra expulsar demônio, pra evangelizar. Se tu não fizer, Deus vai ficar triste. Ele vai... Tem uma pessoa que precisa ser alcançada. Exatamente. E tu é a pessoa que vai estar fazendo o quê? Se tu não fizer, tudo bem, aquela pessoa vai ser alcançada por outra pessoa. Deus não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Nós precisamos ser usados por Ele. É isso que a gente precisa entender. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti